Falar de tamanho assim é complicado, não dá certo, mas tava bem grande, até comentei com os moleques que estavam lá fora que tava mais assustador daqui do que lá de dentro, assim, acho que com o sol, quando o tempo tá bonito assim, você fica mais relaxado dentro d'água, mas tava bem legal, tava bem divertido, o mar tá vizinho, não tava mexendo, eu não pegava bastante onda, não tinha uns caras muito chatos, pegou umas 4 ou 5 ondas, né, umas 5 ondas, eu acho, tava legal porque não tinha nenhum local chato na água, nem nada, então deu pra pegar bastante onda, essa foi a maior condição ou você já tinha caído numas mais casca? Já peguei algumas vezes maiores, acho que a maior de todas mesmo foi esse ano, antes da Jaikau, que a gente caiu, tava super grande, fechando a baria, tudo, então é bom quando o mar não tá tão gigante, assim que você fica mais solto e tal, por isso que é legal sempre cair. Sempre cair pra ir soltando cada vez mais. E queria que você comentasse também as condições. Pelo que a previsão tá dizendo, né, nunca dá pra saber, assim, principalmente aqui, mas esse swell vai baixar, amanhã já não vai mais ter esse tamanho e vai continuar com uma média de 6 pés, eu acho, pelo que tá dizendo o Indiguru e o Stormsurf.